Me viu passar tudo de jaca e com meu pente alongado A mulher dos alegros, 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 alegros Estou na onda pro meu lado A mulher dos alegros, alegros, alegros Estou na onda pro meu lado Caralho, caralho Ela joga Pepeca no pente alongado Caralho, caralho Ela joga Pepeca no pente alongado Caralho, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, e agora vai, 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 vai Joga pepeca no pente, no pente, no pente, no pente alongado Joga pepeca, pepeca No pente alongado Joga pepeca no pente, no pente, no pente alongado Joga pepeca, pepeca E na cabeça só Mulher dos alemão, estou na onda pro meu lado Me viu passar todo de jaca e com meu pente alongado A mulher dos alemão, estou na onda pro meu lado Me viu passar todo de jaca e com meu pente alongado Caralho, caralho, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, isso manhã, joga Caralho, caralho, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, joga o gatinho, ó Alô, Ronas, tatu, o meu tatuador O melhor, cirilo, tecla, jecla, jecla Avisa lá que eu votei, porra, é o modelo na voz original da parada Ela joga pepeca no pente alongado Ela joga pepeca no pente alongado Alô, família Churi, tamo junto Joga pepeca no pente alongado Ela joga pepeca no pente alongado Joga pepeca no pente alongado Ela joga pepeca no pente alongado Ela joga, ela joga Seu sangue, tamo alocado Ela joga pepeca no pente alongado